e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu tô executando de um shiva eu tô fazendo um sombreado bem claro então quero que vocês observem a maneira que eu vou aplicando a sombra que é de uma maneira bem suave utilizando a vaselina na região essa tatuada a vaselina ela mantém a pele aquecida e os poros bem abertos né para receber o pigmento não pode ver que a marcação do rosto ali ó eu tô fazendo direto com a magna uma magna 17 aí magna uma arredondada nos cantinhos para não ter perigo de fazer nenhum nenhum bico nenhuma marcação né pode observar que eu tô usando a máquina praticamente de lado que ela pode fazer essa marcação do rosto ali puxando essa essa sombra abaixo do pescoço né abaixo do rosto melhor dizendo parte do pescoço eu mapeei bem o meu decalque né para poder ter uma noção de até onde eu posso estar utilizando sumi por exemplo esses pontilhados que eu faço é para mostrar que eu posso ir com o sumi até o pontilhado isso aí é uma técnica que eu fui desenvolvendo para eu poder fazer uma leitura né mais prática se eu marco tudo com traço na hora de tirar o carimbo aí eu posso pode ter o perigo de eu me perder e sombrear uma parte que não é para sombrear ou mesmo fazer uma linha um traço numa região que não é para traçar então o pontilhado para mim ele mostra que a parte disso que recebe sombra e até aonde delimita até aonde eu posso ir com o sombreado por exemplo ali perto da onde eu tô tatuando fazendo agora que tem um pontilhadinho ali é um ponto de luz então ele vai ficar a cor de pele então tô sombreando na volta cada vez com uma sombra mais clara para poder deixar o volume ali do pescoço a sombra mais clara que eu quero dizer porque eu tô usando pouca pressão então pessoal acompanhando ali a sombra que eu tô fazendo próximo ao ponto de luz parece que eu tô fazendo de baixo para cima mas não dando de cima para baixo tomando cuidado para deixar aquele ponto de luz ali que é onde vai ficar o volume né então eu trabalho com a máquina em vários sentidos para poder tirar todo aquele arranhado que fica assim a gente vai disfarçando tô trabalhando com ela de lado agora a gente vai disfarçando deixando a sombra bem uniforme trabalhando com a máquina em vários sentidos tomando cuidado com a pressão ser utilizada para não marcar uma região que não que não vai receber uma marcação forte essa parte aqui do colar que tá sendo que tá tudo em construção ainda eu usei uma rl03 para fazer essa marcação que é toda uma marcação do sumi ainda não tem preto linha ali e pode observar que já tá bem dá para definir bem o que vai ser ali justamente devido a essa essa ilusão né do volume e da profundidade essa região aí que eu tô fazendo agora de baixo para cima tô usando um preto tribal isso é para poder manter o degradinho então eu tô indo no sentido ao contrário porque eu vou levantando a máquina quando ela vai chegando ali no final aí ela começa com uma pressão depois eu levanto vou fazer um vídeo para mostrar uma técnica com a lapiseira para a gente poder treinar esse movimento é bem legal então esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de técnicas as técnicas que eu utilizo para meus trabalhos espero que todos estejam gostando né do conteúdo que eu tô disponibilizando é só poder ter um conhecimento melhor também tirar dúvidas acompanhar nas redes sociais aí instagram rogercrust facebook rogercrust e o próprio youtube eu agradeço a todos vocês por estar assistindo os vídeos e compartilharem sendo possível né quem puder compartilhar eu agradeço vamos evoluir junto que o importante hoje é trocar bastante experiência para poder todo mundo evoluir é bom de observar que a gente aprendeu muito também só olhando olha aí ó preto vai subindo vou vou tirando a pressão da máquina vou cuidando daquela região ali do ponto de luz para não chegar próximo e o degradê vai vir sempre ressaltando que cada um utiliza o equipamento e a marca de tinta de agulha que achar melhor quando eu cito algum alguma marca é a que eu tô utilizando que eu encontrei no momento achei melhor mas fica ao critério de cada um e se alguém também tiver alguma sugestão sobre o assunto é só comentar no vídeo muito obrigado e aí e aí e aí